Ei, amor, assume que me quer Não deixe um coração ferido assim Diz pra mim a verdade Não me deixe sozinho Triste, sem carinho Na madrugada dói demais Sem seu corpo em mim O frio invade a minha alma Volta você aqui Sem seus beijos não vivo Sem você não existo Dá uma chance pro meu coração Não diz que não Dá uma chance pra gente viver Pra que sofrer? Entenda que eu te quero Eu te espero Amo você Amo você Não me deixe sozinho Não existe Não existe É uma chance pro meu coração Não diz que não Dá uma chance pra gente viver Pra que sofrer? Entenda que eu te quero Eu te espero Amo você Eu amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Obrigado.